Olá pessoal, tudo bom com vocês? O sistema capitalista, ele já passou por diversas crises durante a sua história. Em 1973, por exemplo, tivemos o choque do petróleo, uma crise na produção de petróleo que abalou a economia mundial. Em 2008, recentemente, tivemos a bolha imobiliária nos Estados Unidos, que acabou também afetando a economia global. Bom, hoje nós vamos falar daquela que é considerada a pior crise do capitalismo até hoje, a crise de 1929, conhecida também como a quebra da bolsa de valores de Nova York. Vamos lá pessoal, hoje é dia de crise de 1929. Bora! Olha, eu peguei essa imagem pessoal, porque ela vai simbolizar o período. Uma das grandes consequências da crise de 1929 foi o aumento generalizado do desemprego nos Estados Unidos e também no resto do mundo. Aí é uma fila para tomar sopa grátis, pessoal passando fome. Então, uma das grandes consequências, já pensando no vestibular, foi o aumento generalizado do desemprego, tanto nos Estados Unidos como no restante do mundo. Nos jornais, a crise também foi retratada. 24 de outubro de 1929, conhecido na história como a Quinta-feira Negra. O pessoal, diante da situação econômica, muita gente correu ao mesmo tempo para o mercado de ações, para a bolsa de valores, para tentar vender as suas ações, os seus pedacinhos de empresa. Só que como todo mundo foi ao mesmo tempo, o preço das ações despencou, e isso levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York no dia 24 de outubro de 1929. Seguida depois pela Terça-feira Negra também, onde, de novo, muita gente tentou vender as ações, mas a situação já estava consolidada. O preço das ações despencou. Por quê? Muita gente tentou vender ao mesmo tempo. Bom, agora a gente vai tentar entender esse processo. Quais foram os antecedentes? Por que os Estados Unidos acabou chegando nessa situação de crise? Para entender isso, a gente vai ter que voltar lá na Primeira Guerra Mundial. Ok? Bom, os Estados Unidos, ele vai se transformar na grande potência mundial depois da Primeira Guerra. Já estava em processo de crescimento, tá? Mas ele tinha como rivais os países europeus. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se consolidar como grande potência do mundo. Tá? Vai ter como rival depois da Segunda Guerra, a moto. Vai ter como rival depois da Segunda Guerra, a União Soviética. Mas a grande potência capitalista do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Ah, por que que isso aconteceu? Enquanto os países europeus, eles foram ao palco da guerra, a guerra aconteceu lá no território europeu, isso destruiu a indústria, destruiu as estradas, destruiu as pontes. Toda a rede produtiva europeia foi destruída, ou a maioria dela foi gravemente abalada. Os Estados Unidos, então, emerge, surge como a grande potência mundial, substituindo os países europeus, ok? Inclusive financiando a economia europeia em alguns casos. Ele vai ser o maior produtor do mundo, tanto exportador como importador. Ou seja, o país que mais vende para os outros e também o país que mais compra. Esse período, depois da Primeira Guerra, ali a partir de 1919, a guerra termina em 1918, ele ficou marcado por um grande crescimento econômico dos Estados Unidos. Um grande crescimento econômico. E esse crescimento econômico, ele vai acabar refletindo na vida das pessoas. No que ficou conhecido como American Eye of Life. Ou, traduzindo, né pessoal, olha o meu inglês, hein? Traduzindo, o estilo de vida americano. Pessoal, está em vermelho, guardem essa informação. 1920, grande crescimento econômico, produção de automóveis, crescimento industrial, economia bombando. E isso refletia o quê? Na riqueza da população. Então, é um período de felicidade, de tecnologia, de avanços, de avanços sociais, inclusive. A população vivia uma fase de bem-estar, né? Gerados pela riqueza do grande surto industrial e também agrícola do país. Aí eu separei algumas imagens da propaganda desse estilo de vida, né? Olha só. Olha a geladeira cheia, as crianças todas felizes, já os produtos industrializados, né? Que mais tarde serão os super processados. Geladeira cheia como símbolo dessa época de felicidade. Olha só, a família fazendo um churrasco, os produtos industrializados, o barco lá no fundo, a menina na piscina. Ou seja, essa era a propaganda, o capitalismo que deu certo, o estilo de vida americana, bem-sucedido. Essa imagem era repassada para o mundo, né? Como um padrão de felicidade. O consumo, o consumismo gera felicidade. A pessoa consome para ser feliz. A ideia é que vai ser propagada pelo mundo na época e também nos dias atuais. Ok? Porque toda essa atividade econômica, ela tinha uma base. Está em verdinha aqui embaixo. O chamado liberalismo econômico. Atenção agora. O que seria o liberalismo econômico? Baseado nas ideias de Adam Smith, o liberalismo ele prega o quê? O Estado, ele não deve interferir diretamente nas atividades econômicas. A economia, ela deve funcionar sozinha. Através da lei da oferta e da procura. O Estado, ele é apenas o quê? Um regulador, ele não deve interferir diretamente. Deve organizar apenas, propiciando que as empresas, que os particulares, que os investidores particulares, eles é que vão fazer as atividades econômicas. Os serviços prestados serão prestados por empresas privadas. Então, o modelo liberal, o Estado liberal, ele prega o quê? O Estado, ele não interfere diretamente na economia. A economia, ela deve funcionar sozinha, de acordo com a lei da oferta e da procura. Essa é importantíssima. O que é a lei da oferta e da procura? Por exemplo, se eu tenho muita mercadoria, o preço cai. Se eu tenho pouca mercadoria, o preço sobe. Se eu tenho muitos empregados, pessoas trabalhando, o salário aumenta. Se eu tenho muitos desempregados, o salário cai. Entendeu? Então, é regra de mercado. A gente vê isso no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, a gente teve uma época que o pessoal brincava e colocava tomate na carteira. Ah, como assim? Se a produção de tomate está alta, o preço do tomate é baixo. Se a produção de tomate está baixa, o preço do tomate é alto. Essa é a famosa lei de mercado. O preço das mercadorias é determinado pelo próprio mercado, pela quantidade de mercadorias disponíveis. Certo? Então, repetindo. Liberalismo econômico. O Estado não deve interferir na economia. Diretamente. A economia deve funcionar sozinha, de acordo com as leis de mercado. O Estado é apenas um regulador. Guarde essa informação porque ela é muito importante para entender todo esse processo. Bom, então, a gente tem aqui a década de 20, que é um período marcado por muita riqueza, grande produção industrial, a população dos Estados Unidos se aproveitando do estilo de vida americano. É uma época de ostentação lá dos Estados Unidos, baseado no grande crescimento industrial, na grande produção agrícola, ou seja, na geração de riquezas. Seria uma espécie de Belle Époque, só que nos Estados Unidos agora. O estilo de vida americano. Bom, olha só que dados importantes. Entre 1923 e 1929, o desemprego nos Estados Unidos era de 4%. Isso no capitalismo é praticamente pleno emprego, ou seja, está todo mundo empregado. Quem analisa o capitalismo fala que quando o índice está em 4%, significa que praticamente todo mundo está empregado, é óbvio, mas você não tem desemprego. Então, é o pleno emprego dentro do capitalismo. Outra coisa importante que está aliudada, a produção de automóveis aumentou 33%. O Fordismo, a produção em larga escala, tudo isso barateou o preço dos automóveis e todo mundo queria ter. O aumento dos créditos facilitou também a compra dos automóveis e dos outros produtos, em geral, na época. Perceberam, pessoal, qual é o clima? O clima é de intenso crescimento econômico. Estilo de vida americana, felicidade baseada no consumo. O que vai propiciar isso? Um grande surto industrial, tá? Um grande surto industrial e a população consumindo e sendo incentivada a consumir. Lembrando, enquanto isso, os países europeus estavam se recuperando. Isso vai ser importante. Bom, outra coisa que veio da Primeira Guerra, que não pode ser esquecida, é a tecnologia. As guerras, né, pessoal, elas têm as suas mazelas, elas são terríveis, mas elas têm também, ou elas geram, um grande avanço tecnológico. A pesquisa militar, muitas vezes, ela cria produtos e mercadorias que são utilizadas no cotidiano e facilitam a nossa vida. A tecnologia militar, não só ela, mas ela também, ela vai ser adaptada a quê? Aos processos industriais e também na atividade agrícola. Aí os problemas começam a acontecer. Se eu coloco o trator no campo, o trator vai realizar o trabalho de muitas pessoas. Se eu coloco a máquina na fábrica, a máquina, ela vai realizar o trabalho de muitas pessoas. Ela vai aumentar a produtividade. Então, o que a gente tem agora? O uso da tecnologia, que vai aumentar a produção. E o uso da tecnologia vai gerar desemprego por quê? Vai tomar o lugar de muitos trabalhadores, tanto no campo, quanto nas cidades, nas fábricas. Aí o seguinte, ó, a bola de neve. O trabalhador que perde emprego, ele não tem salário. Se ele não tem salário, ele não pode consumir. Então, olha o processo que a gente está entrando. O grande surto industrial, o crescimento econômico nos Estados Unidos, que vem acompanhado de um processo de mecanização das atividades, tanto na agricultura quanto na atividade industrial. A mecanização, ela aumenta a produção, aumenta a produtividade, mas também gera desemprego. Isso para a economia é muito ruim. Outra coisa importante, está em verdinho ali, ponto de extrema tensão. Os países europeus, eles começam a se recuperar da guerra, se reconstruírem, óbvio. Então, muitas coisas que eles importavam dos Estados Unidos, deixaram de importar. Além disso, eles passam a concorrer no mercado internacional com os Estados Unidos. Ou seja, a produção dos países europeus, ela passa a ser o quê? Uma competição à produção dos Estados Unidos, gerando o quê? Uma concorrência internacional. Qual que vai ser o resultado de tudo isso? Os países europeus se recuperando, pararam de comprar, pararam de importar. Internamente, tecnologias sendo utilizadas na produção e aumentando muito a produtividade. O resultado, esse é o ponto de extrema tensão para entender a crise de 29. Foi uma crise de superprodução. Crise de superprodução. Aí, detalhe, o que é crise de superprodução? Eu estou produzindo mais do que eu tenho gente para comprar. Tenho mais produto do que gente disponível, ou com vontade, ou com dinheiro para comprar. Essa é a chamada crise de superprodução. Normalmente, as crises do capitalismo, elas envolvem isso. Eu tenho as mercadorias que são produzidas, e eu não tenho consumidores para aquelas mercadorias. Aí, qual que é a sequência disso? Olha só, uma bola de neve. Dá uma olhada, pessoal. Separei aqui para vocês. Ah, não é essa não. Aqui. Então, pessoal, dá uma olhada aí no que a gente chama de efeito bola de neve da economia, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho a diminuição da procura, primeiro quadrinho. A diminuição da procura leva à falência das empresas, por quê? Porque elas não têm para quem vender. Se a empresa vai à falência, ela manda o funcionário embora. Quando o funcionário é demitido, ele não tem salário, ele não consegue comprar. Se ele não consegue comprar, diminuiu a procura, que leva à falência de empresas, que vai demitir o funcionário. É uma reação, né, pessoal? Uma sequência que deve ser quebrada para resolver a crise econômica. Então, esse foi o cenário que levou à crise de 1929. Uma crise, ponto fundamental, uma crise de superprodução. A produção passou o consumo. As empresas não conseguiam, não tinham compradores. Elas demitiam o funcionário. O funcionário demitido, ele não tem salário, ele não consome. E a empresa continua em crise. E lembrando também que a empresa pegou o empréstimo com o banco. O empréstimo com o banco não foi pago e também levou o banco à falência. É uma reação em cadeia que a gente chama de crise econômica. Guardem essa imagem, tá? Olha só, seria um basicão aí para explicar as crises econômicas. Bom, crise de superprodução. Outra característica dos Estados Unidos nesse período foi o investimento no mercado de ações. O que é que é o mercado de ações? As empresas, elas pegam o seu capital e dividem em pedacinhos. E oferecem os pedacinhos no mercado. Ah, eu quero vender um pedacinho, um percentual da minha empresa. Esse é o famoso mercado de ações. Aí um detalhe importante. Imagina, você tem uma empresa, aí você quer investimentos, você quer arrecadar dinheiro. Você divide a sua empresa em pedaços, esses pedaços são ações, e coloca a venda. E essas ações, elas são vendidas na bolsa de valores. Aí um investidor interessado, ele vai lá e compra o pedacinho da sua empresa. O que é que ele está esperando? Que a sua empresa valorize e o valor de cada pedacinho dela aumente por consequência. Aí quando o valor aumentar, eu vendo e ganho dinheiro com isso. É a chamada especulação financeira. Repetindo, eu tenho uma empresa, eu divido a empresa em pedacinhos. Cada pedacinho desse seria uma ação. Aí o que eu faço? Eu coloco as ações na bolsa de valores para serem comercializadas. O interessado vai, ele compra esse pedacinho, ele paga um determinado valor, esperando o que? Que o valor aumente. Aí um exemplo, esse mercado é arriscado, tá pessoal? Por exemplo, eu nunca entendi direito, nunca pensei em investir porque eu tenho medo. Nem tem dinheiro para isso também. Mas um detalhe, imagina uma empresa de petróleo. Essa empresa, ela descobriu um novo posto de petróleo. O valor de cada pedacinho das ações, ele explode, aumenta. Então valoriza bastante. Se você tinha, você ganhou muito dinheiro rapidamente. Aí essa mesma empresa, ela começou a explorar esse posto de petróleo, que acabou de ser descoberto, que gerou aumento das ações, mas ela provoca um acidente ambiental gigantesco. Aí o valor das ações cai. Então se você comprou caro, você vai perder dinheiro. Esse é o famoso mercado de ações. Ele depende o quê? Da flutuação do mercado. Hoje em dia, no mundo globalizado, qualquer notícia sobre uma empresa pode aumentar ou diminuir do dia para a noite o valor das ações. Aí qual que era o cenário nos Estados Unidos? A economia estava bombando. Bombando. O mercado de ações se tornou tradicional no país. Até hoje é. Então muitas pessoas investiram nas ações das empresas que estavam crescendo. Só que o quê? Demoraram para perceber que a crise econômica avançava. Quando perceberam, aí foi criado aquele clima de pessimismo, muita gente tentou vender essas ações ao mesmo tempo. Ou muita gente estava desempregada agora, tentou vender as ações para ter dinheiro para sobreviver. Então muita gente ao mesmo tempo querendo vender os pedacinhos de empresas. Isso levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ok, pessoal? Então esse é o processo. Está explicado de maneira bem simples. A quebra da Bolsa levou à falência de milhares e milhares de empresas. E vai levar à chamada grande depressão da década de 30. Tá, pessoal? Então um aumento aí do desemprego generalizado, diminuição da atividade econômica. Tudo isso devido ao quê? E todo esse processo de crescimento, que gerou superprodução, um otimismo exagerado, levou à quebra da Bolsa de Valores e à falência de milhares de empresas, aumentando ainda mais o desemprego. Foi um período marcado, olha só, por uma epidemia de suicídios nos Estados Unidos. Epidemia mesmo, por quê? O cara investiu todo o dinheiro que tinha em ações. Então ele estava milionário ontem e hoje ele não tinha mais nada. O valor, as ações, os papéis que representavam as ações, eram só papéis, não tinham mais valor. Então muitas empresas quebraram da noite para o dia. Muita gente que investiu no mercado de ações quebrou da noite para o dia. Então muitos empresários e trabalhadores que não conseguiam sustentar suas famílias acabaram cometendo suicídio nesse período. Ok? Bom, olha só alguns números interessantes sobre essa crise econômica. O PIB dos Estados Unidos, ele caiu pela metade, caiu 50%. Lembrando que PIB é toda a riqueza que um país produz. Então caiu 50%. O desemprego chegou a 27%, era 4%. As importações, quer dizer, comprar de outros países, caíram 70%. Isso vai afetar diretamente os outros países. As exportações, quer vender para outros países, caíram pela metade também. Os empréstimos que os Estados Unidos faziam para outros países, caíram 90%. Ou seja, parte da economia mundial que era financiada pelos Estados Unidos, não é mais financiada. A produção de automóveis, olha lá, o terceiro de baixo para cima, caiu pela metade. Então se você tem queda na produção de automóveis, você gera muito desemprego. O salário médio também caiu pela metade e tivemos a falência. Esses são alguns números marcantes da crise lá de 1929 nos Estados Unidos. Mas não ficou só nos Estados Unidos. Como a economia já era muito globalizada, hoje é muito mais, mas na época já era, a crise numa superpotência, o país que mais comprava e o país que mais vendia, com certeza ela vai afetar diretamente outros países. Olha na Europa, os empregos, o número dos empregos na Europa, na Inglaterra, na Bretanha, 23%. E olha na Alemanha, 44%. Esse ponto é de muita atenção por quê? A crise de 1929, ela ajuda a explicar o crescimento dos regimes fascistas na Europa. O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal. Por quê? A crise econômica vai gerar na Europa tensões sociais. Então isso permitiu o surgimento de governos ou de líderes de extremas direitas que pregavam um Estado totalitário. A gente vai ver isso em uma outra aula. Ok, pessoal? Então, repetindo, a crise que começou nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Valores, a quebra é o resultado final do processo, acabou se espalhando pelo mundo. Bom, vem a solução. A solução é um plano econômico que vai tentar o quê? Resolver a crise que começou lá em 1929, ou que teve o seu ápice em 1929. Esse plano é conhecido como New Deal. Então, pessoal, essa parte que tem que printar, essa é uma parte muito importante. Ele foi criado no governo de Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época. New Deal, o novo acordo. Esse plano foi inspirado nas ideias desse economista aqui, está em vermelho. Muito importante, pessoal. Muito importante. O John Keynes, cadê a imagem dele? Olha só, olha que bonitinho. Ele tinha o quê? Uma visão um pouco diferente do capitalismo. Aí a gente vai ter que lembrar agora. O que o liberalismo pregava mesmo? O Estado apenas como regulador da atividade econômica. O Estado não deve interferir diretamente. O Keynes, ele já pensa um pouco diferente. Lembrando, ele é um capitalista. Mas ele defende que o Estado deve ter um papel maior na economia. O Estado, ele deve ser o motivador da atividade econômica. Ele deve incentivar, através de investimentos diretos, as atividades econômicas. Aí olha a diferença, o liberalismo e a economia deve funcionar sozinho. O Estado apenas como regulador ou organizador. O Keynes, ele propõe o quê? O Estado investindo diretamente. O Estado como o principal motivador das atividades econômicas. Garantindo o bem-estar da população. Garantindo o emprego, garantindo a renda. Ele, as ideias de Keynes, pessoal, vão criar o quê? O chamado Estado de bem-estar social. Que vai acontecer principalmente na Europa, até a década de 70. O Estado promovendo o bem-estar da sua população. Países como Suécia, Noruega, por exemplo. Que adotaram esse modelo aí. O Estado de bem-estar social. Ao contrário das ideias do liberalismo clássico. John Keynes, ele prega que o Estado deve interferir diretamente. Sendo o principal promotor da atividade econômica. Promovendo a geração de empregos. Com investimentos diretos. Ah, professor, mas isso é comunismo? Não, não é o comunismo. Por exemplo, o Keynes, ele não prevê a estatização da economia. Que o Estado vai ser produtor diretamente. Vai produzir carros, vai produzir minério. Não. O Estado, ele vai incentivar as atividades econômicas investindo diretamente. Ele não prevê, por exemplo, ou defende a estatização da economia. Então, não é o modelo comunista. Na realidade, a ideia do Keynes era salvar o capitalismo. Bom, principais medidas adotadas pelo New Deal, que é o novo acordo. Está tudo em verdinho ali, as principais. Empréstimos aos fazendeiros. Lembra que a produção agrícola foi a primeira afetada. Teve lá um surto de grande produtividade, mas não tinha mais para quem vender. Então, quebrou a produção no campo. E quebrou os proprietários orais, que ficaram todos endividados. Concedeu empréstimos aos bancos, que também quebraram com a crise. E as empresas, para que elas retomassem a produção. E ali, o terceiro. Realização de obras públicas. Ah, por que um governo realiza obras públicas em tempos de crise? O objetivo é empregar a população. Ah, mas por que, professor? Se você emprega a população, a população recebe salário e volta a consumir e a economia volta a girar. Ah, isso é novo? Não, por exemplo, na Grécia Antiga, lá no governo do Péricles. Não, não é esse. O Péricles, ele realizou grandes obras em Atenas para empregar a população e movimentar a economia. Otávio Augusto, em Roma, o primeiro imperador romano. Grandes obras públicas para empregar a população e fazer a roda da economia girar também. E o plano do Keynes, o New Deal, que foi inspirado nele, tinha isso como base. O Estado sendo o promotor da atividade econômica, gerando emprego, investindo para gerar emprego. Lembrando, não é comunismo. Não é estatização da economia, estatização de empresas. Não, é o Estado sendo o promotor da atividade econômica, investindo diretamente. Bom, deu resultado? Vai demorar bastante ainda, mas são os primeiros passos para resolver a crise de 1929. A crise também chegou no Brasil e atingiu diretamente a economia do nosso país. Como? O Brasil tinha como principal produto o café. E adivinha quem era o nosso principal comprador? Nos Estados Unidos, ele comprava 80% do café que a gente produzia. O Brasil era responsável por 70% do café vendido no mundo e o nosso principal comprador era dos Estados Unidos, que comprava 80% do café produzido. É moa? Ou seja, se os Estados Unidos quebrou e o café é o nosso principal produto, vai quebrar nossa economia juntos. Quem governava o Brasil nessa fase, depois do golpe de 1930, de 1929 também, era Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ele assume o poder e é ele que vai tomar as decisões importantes em relação a essa crise de 1929. tentando proteger o principal produto. Vai ser criado o Conselho Nacional do Café em 1931. E qual foi a medida que o governo adotou? O governo comprou todo o café excedente. Todo o café que estava sobrando, o governo comprou. Então, o governo comprou... Mas para quê, professor? O governo comprou para queimar esse café. Olha a imagem aqui. Mas espera aí, por que o governo comprou o café para queimar? É assim, toda vez que eu falo sobre isso, os alunos perguntam para você, por que não distribuiu o café de graça ou vendeu mais barato? Aí que está o problema. Se você distribui de graça, as pessoas não compram o café e o preço continua baixo. Se você vende mais barato, nem compensa produzir. Então, qual que era a única forma de retomar o preço do café? Comprar todo o excesso, o excesso de estoques, para queimar, destruir esse estoque e fazer o preço levantar de novo, salvando a economia do nosso país. Então, foi a alternativa encontrada pelo governo na época, queimar o café. Isso aconteceu durante 13 anos. Foram 78 milhões de sacas de café queimadas. Imagina o cheirinho de café que ficou. Não é isso, pessoal? Então, esse foi o resultado da crise no Brasil. Nosso principal produto, que era de exportação, o café, deixou de ser exportado praticamente todo. E acabou atingindo diretamente a economia do nosso país. A solução encontrada foi queimar os estoques para recuperar o preço do café. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a crise de 1929. Lembrando, um resumão rápido. A crise começa... A crise não. O crescimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos assumem o posto como grande potência mundial a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, 1919, década de 1920. Os Estados Unidos passam por um surto de crescimento econômico. Que levou ao estilo de vida americano. É um período de bem-estar social. Gerado pela riqueza produzida. A produção aumentou, 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 aumentou. Até que virou uma superprodução. Os europeus se recuperaram. Deixaram de comprar dos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos também não tinha recursos mais para consumir tudo o que era produzido. Isso gerou uma crise de superprodução. Essa crise de superprodução acabou chegando na Bolsa de Valores, onde as pessoas tentaram vender os pedacinhos de ações que compraram, devido à desvalorização das empresas. Todo mundo tentou vender ao mesmo tempo, quebrou a economia, quebrou a Bolsa de Valores. Consequência, os Estados Unidos criam um plano de recuperação chamado New Deal, que é o novo acordo, que tinha como objetivo recuperar a economia. Salvar a economia da crise de 1929. Qual era a base desse plano? Investimentos diretos do Estado na economia. Lembrando, não estatização da economia. Investimentos diretos do Estado na economia. Com empréstimos a fazendeiros, a bancos, a empresas. E também gerando empregos através da criação de obras públicas. Então, esse modelo, que vai ser baseado nas ideias do economista Keynes, que vai ser a base da recuperação econômica dos Estados Unidos. A crise ficou só nos Estados Unidos? Não. Ela chegou aos países europeus e, mais tarde, vai ajudar a explicar a Segunda Guerra. E ela chegou no Brasil também, onde nós queimamos os nossos estoques de café. Certo, pessoal? Bom, qualquer dúvida, entre em contato pelos nossos vários canais, tá bom? Ou aqui mesmo diretamente pelo YouTube. Vamos juntos construir a história.